Gordão de malote no toque da PM da AMB Eu cagateou no corte, tá melhor, enrola o cabo Que hoje eu tô pra embaçar, na quebrada no peão Avisa as minas, soltei, nóis tá de peça na mão Com que nóis tá de peça na mão Com que nóis tá de peça na mão Ela tá querendo ser de novo o meu contatinho Eu tô tranquilo, de boa, eu vou ficar sozinho Eu tô solteiro de meiota, então vou no peão Meu sábado tá tipo com a nossa marola e o buscão Ela tá querendo ser de novo o meu contatinho Eu tô tranquilo, de boa, eu vou ficar sozinho Eu tô solteiro de meiota, então vou no peão O sábado tá tipo com a nossa marola e o buscão O sábado Só marola e o buscão Aê, é o David de MM, tá ligado? Guardem esse nome Gordão de malote no toque da PM e da AMB Eu cagar teu no corte, tá melhor, enrola o cabo E hoje eu tô pra embaçar na quebrada no peão Avisa as mina, solteiro Nós tá de peça na mão Que nós tá de peça na mão Que nós tá de peça Ela tá querendo ser de novo o meu contatinho Eu tô tranquilo, de boa, eu vou ficar sozinho Eu tô solteiro de meiota, então vou no peão O sábado tá tipo com a nossa marola e o buscão Ela tá querendo ser de novo o meu contatinho Eu tô tranquilo, de boa, eu vou ficar sozinho Eu tô solteiro de meiota, então vou no peão O sábado tá tipo com a nossa marola e o buscão O sábado Só marola e o buscão Ae, é o David de MM, tá ligado? Guardem esse nome